Alô galera, voltei para questionar quem? Bob Bosta Nunes Bob Bosta Nunes é um cara que fala mal de todo mundo da internet, todos os vlogueiros Fala mal do conteúdo de todo mundo Falar mal de conteúdo, eu estou de acordo sim Quando se tem acordo em falar mal daquele conteúdo Eu também falo mal, eu questiono conteúdos Só que eu não questiono todos os conteúdos E o Bob Nunes, para poder questionar algum conteúdo de algum vlogueiro ou de algum canal Ele tem que ter conteúdo, coisa que ele não tem Ele questiona o Lucas Neto Os vídeos todos do Lucas Neto Eu já questionei um vídeo do Lucas Neto Porque realmente eu não gostei Um que ele fez com a namorada dele Mas o Bob Nunes não Ele é o fodão Ele questiona todos os vídeos do Lucas Neto Se tem gente que assiste, é porque tem gente que gosta Então quando ele questiona todos os conteúdos Ele está questionando todos os inscritos no canal do cara Ele está questionando todos Ele que falou que quando o Inderson Nunes começou sua carreira Foi para a Terezinha, foi para a Terezinha na casa dele Acho que é Terezinha, se eu estiver enganado, vocês veem aí Mas acho que é Terezinha No Piauí O Inderson Nunes morava lá no rural E ele morava no centro Ele foi para lá E ele ajudou o Inderson Nunes E ele até agora não fala mal do Inderson Nunes Porque ele ainda está esperando algo em troca Tem um vídeo que ele fala da época que ele passou com o Inderson Nunes E ele pede divulgação ao Inderson Nunes Eu vou mostrar aqui para vocês Rapidinho Deixa eu ver Esse vídeo é de 16 de abril de 2016 Tem um certo tempo Mas vamos lá Escutem É esse O Inderson, por favor, dá like nesse vídeo Eu prometo dar um comentário Mas seria Palmo com o meu Ajuda com o meu Palmo com o Só vou Ter que fingir Palmo com o Você é foda Acho que não Tenho certeza que isso Mas é isso O vídeo é esse O Inderson, por favor, dá like nesse vídeo E eu prometo dar um comentário Mas eu Isso é o Bob Nunes Falando O Inderson Dá like nesse vídeo aí Eu pelo menos Coloco um comentário Então, no fundo O Bob Bosta Nunes Que eu nem sei se o Nunes é nome dele mesmo Ou se é só por causa do Inderson Nunes Então ele quis botar esse sobrenome Para poder ter inscritos Então O que é que ele fala? Que ajudou o Inderson Nunes E quando você vê ele fazendo o vídeo Tu vê que no fundo Ele tem uma certa Uma certa Mágoa Uma certa raiva Do Inderson Nunes Que se tornou milionário no YouTube E não ajudou ele Em nada E Ele pede pelo menos Uma divulgação O Inderson Dá um like aí E comenta esse vídeo Ele está pedindo isso por divulgação Ele que está com 100 mil inscritos Só por causa Que ele teve um contato na época Com o Inderson Nunes Que está quase com 15 milhões de inscritos E ele ficou com 100 mil inscritos Mas por que que ele ficou com 100 mil inscritos E o Inderson Nunes Seguiu em frente? Porque o Bob Nunes Ele questiona todos os outros vlogueiros Mas ele não questiona Um vídeo em si Que o cara às vezes falou errado Deu mole Ele questiona todos Ele que não tem conteúdo em um O conteúdo dele É criticar o conteúdo dos outros Daqui a pouco Não sei se até aconteceu Porque talvez tem ali Que eu não acompanho ele Eu vi ele por causa do New York treta Que ele apareceu no New York treta Aí por isso que eu passei a conhecê-lo Porque o que ele faz é só treta Então ele está aparecendo direto em treta Aí eu conheci ele ali Se o Inderson Nunes vai demorando Vai demorando Não vai dar uma divulgação Que é o que ele pelo menos esperava Do Inderson Nunes divulgar O canal dele e o canal dele crescer Ele vai falar mal do Inderson Nunes Isso é certo Mas como que o Inderson Nunes Vai divulgar ele Ou vai ligar a imagem dele a ele O Inderson Nunes A Bob Nunes Se o conteúdo dele É só em criticar os outros E se o Inderson Nunes Se dá bem com todos os outros Vlogueiros Se ele se ligar O Inderson Nunes Que hoje está milionário Então ele tem uma mágoa Que o cara poderia ajudar ele Talvez financeiramente Ou em divulgação E não fez Mas se o Inderson Nunes Ligar a imagem dele Ao do Bob Nunes Queima a imagem dele Por que? O Bob Nunes Só está ali Para falar merda E o conteúdo do Bob Nunes Bob Bosta Nunes É só em cima Dois conteúdos De outros vlogueiros Vão falar que eu faço a mesma coisa Não Quem acompanha o meu canal Vai ver que eu falo sobre a minha vida Eu falo sobre religião Eu falo sobre política Só que são vídeos que são pouco assistidos E as pessoas que falam que eu só faço Treta São as pessoas que só gostam de ver treta Porque quando eu boto um título de treta Eles assistem Quando eu boto um título de política Eles não assistem Quando eu boto um título Falando sobre a minha vida Como tem aí Na minha época que eu conheci Romário Que fomos criados perto um do outro Éramos vizinhos Na Vila da Penha Nem quase ninguém vai lá assistir O vídeo que eu tenho aqui Eu falo que eu fui nascido em bom sucesso E fui morar no Morro da Caixa d'Água Na Penha Quase ninguém assiste Então eles reclamam que eu faço treta Mas eles só vão nos títulos que tem treta Então esse é um recado Bob Bosta Nunes Faça conteúdo Que talvez o Whindersson vai E divulgue no futuro Não fique só trabalhando Em cima dos conteúdos Dos outros Que é falando mal De todos os conteúdos De todos os vlogueiros E será que está todo mundo errado E só você está certo Você questionar um vídeo É uma coisa Você questionar dois vídeos É outra É uma coisa É a mesma coisa Tem vídeo que você não está de acordo Beleza, questionar Mas você questionar Duzentos, trezentos Vídeos Que o cara é fez Aí você está querendo ser Bom demais Você está querendo ser O gostosão O bonitão O cara Que está com vergonha Do YouTube Por causa dos Vídeos que tem E que tem Vários inscritos Naquele canal Assistindo aquele vídeo E o cara vivendo do YouTube E muito bem Então para De falar merda E para de queimar livrinho Que já está ficando feio Para de ficar Desmascarando O cara que copia O cara que copia O cara que copia O meu pau Porque Tem muitos vídeos Iguais na internet Mas não quer dizer Que foi copiado Talvez tiveram a mesma ideia Um nem viu o vídeo do outro E fez o vídeo Então Tu pensa que está Enganando quem Para de historinha E faça conteúdo Que talvez O Whindersson Nunes Pode Te divulgar E pode Ligar A imagem dele A tua Sem se queimar Porque se ele ligar A imagem dele A tua Hoje Ele queima O filme Dei Porque a tua imagem Está mais Do que Queimada Vou terminando por aqui Quem está gostando Dos meus vídeos Se inscreva no canal Aperta gostei Dá um like Compartilha Quando se inscrever Ele vai aparecer o sininho Vocês acionam o sininho Para quando eu fazer vídeos novos Vocês saberem que eu fiz E eu continuarei fazendo Os meus vídeos E fim de papo